Música Música Seu irmão está sem dinheiro Ele não precisa da sua grana Ele quer tudo que é seu Ele quer a sua vida Só tem essa meta Não deixe a fé te secar Ele não sou seu salvador Eles já querem se roubar Aleluia, otário Caindo contra o duplinho Pequenas igrejas, grandes negócios Oh, oh, oh Pequenas igrejas, grandes negócios Oh, oh, oh Pequenas igrejas, grandes negócios Aê, valeu!